é isso aí galera que acompanha os vídeos aqui do canal Wilson Souza aqui no YouTube eu sou Wilson que é esse que nos narra nesse momento né olha só aqui nós estamos no sítio aqui né sítio bastante produtivo com vários tipos de fruta né um sítio extremamente auto suficiente vamos dizer assim né olha só aqui é um pé de mamão todos da rua aí sabe né não todos da rua sabe mas tem um alguns filhos aí as pessoas aí que não tem esse essa fruta da vez não sabe né como é que é o pé né só vê no mercado né então aqui ó ó olha só como é que é o pé dele aqui ó como é que é o pé né e aqui ó olha só aqui está extremamente carregado aqui também ó olha só vou dar um zoom aqui e aí eu vou vou dar uma geral aqui ó uma geral é só um pé de manga aqui né aqui no meio deles deles três só que como o pé de mamão ele com o tempo ele morre né aí o pé de manga já aproveita aqui né olha só tá bastante carregado lá ó vou dar um zoom aqui ó bem pertinho muito mamão mesmo gente ó muito mamão e mamão muito então ó acompanhando aí ó sobrando uma vaga que a gente a gente a gente mostra aqui ó sobrando uma vaga aqui ó a gente mostra aqui ó ó ó ó aqui Esse foi o vídeo de hoje mostrando um pé de mamão. Então, curtem, compartilhem e deixem seu like. Um forte abraço a todos vocês. Fique com Deus e até a próxima.